Nós queremos saber mais sobre as suas conquistas, sobre as suas habilidades e entender no que você pode ajudar para que a nossa empresa cresça ainda mais. Hoje a gente é uma empresa de tecnologia super diversificada, então se você que é criativo, a gente tem os nossos designers, a gente tem os nossos product designers, UX, UI. Entre desenvolvedores, a gente tem os nossos desenvolvedores back-end, front-end, então a gente trabalha muito aqui com PHP, com Java, a gente trabalha muito com JavaScript, nós temos uma gama aqui de desenvolvedores mobile também, então a gente busca muitas pessoas que dominem o React Native no dia a dia. Aqui na Superlógica a gente também tem a cultura DevOps, então a gente tem um time completamente focado para nossa infraestrutura, segurança, DevOps, DBAs, a gente tem todo o nosso time de arquitetura também, então ciência de dados, engenheiros de dados, nós também estamos procurando vocês, então é uma empresa muito diversificada em tecnologia hoje aqui. Não, nós não recebemos currículos por e-mail, nós fazemos todo o nosso processo pela plataforma Gupy. Aliás, temos diversas vagas lá. Acesse superlogica.gupy.io Sim, todos os participantes dos nossos processos seletivos recebem uma devolutiva de nossa equipe de recrutadores. Nosso onboarding, ele foi totalmente remodelado para essa dinâmica remota, então hoje ele é 100% remoto, em que a gente tem uma preocupação muito grande de fazer essas boas-vindas, onde a gente vai falar muito sobre cultura, a gente vai falar sobre empresa, a gente vai falar sobre a nossa história, sobre todas as ferramentas que a gente utiliza. Além disso, esse ciclo é muito importante, porque vai passar por todo o onboarding de time, vai passar por treinamentos também aqui no nosso primeiro mês, que são muito importantes para a gente entender um pouco mais sobre a lógica da nossa empresa, sobre a nossa estratégia. Então, o nosso ciclo de onboarding, ele é essencial para todo mundo que está chegando aqui na empresa e 100% remoto.